Preparo para a batalha! O inimigo pegou a batalha! nossa aqui eu morri né tem que esperar nós pô eu vou ter que ir pelo mídia mesmo e pegar lá pro esperar fechar alguns itens o dano dele tá bem alto mano timideiros muito cc mano o 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 Mas... Agora eu vou jogar um pouco diferente esse round aqui. Apesar da gente ter a vantagem no mid, né? Vem, vem, avança aí, avança, avança. Avança, time. Aí. Aí, tá de boa. Tem minha ult, tá ligado? Pega todo mundo ali que nós faz a boa. Vai. Nice. a nossa que dano velho e esse estilo do e o ato não some mano caraca olha isso mas esse moleque tá muito da hora de jogar cara pelo amor de deus mano tipo tá o ponto de estar quebrado tá mano mas tá divertido velho e agora você só abre o chute para dar bola de fogo tá ligado antigamente você tem que ficar se escondendo para dar bola de fogo é bom time avança bora 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 essa vossa vossa E aí, pô. Não sei, mano. A Inzinha é forte, né? A partir da passada a gente perdeu porque a Inzinha tava curando muito. Morreu. A Inzinha morreu. Vai ter que botar, pô. Puta, meu fofuta. Mas... E aí e eles já entregaram não né e aí e aí e eu achei que eles chegavam mas ozinho conseguiu parar eles por bastante tempo né e aí 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 eu acho que ele ficou muito melhor tá ligado eu não sei vocês eu não sei se tem gente usando a outra lendária do edge mas tipo pra mim não faz sentido tá ligado porque ele fica muito bom assim mano praticamente você abre o shield só para não tomar dano e tacar outra bola bola de fogo tá ligado cara sabe o que faria sentido usar o edge sem meme fazer refletir dano mano se abre o shield sei lá todo todo mundo que bater no shield do Nando reflete sei lá 10% de dano tá ligado aí faria sentido porque o Nando estaria fazendo algo tá ligado não sei não sei não sei a cal tá aí tá bom foi bom pra gente deu pra fazer bastante que eu quer dizer na medida do possível né mas deu pra mostrar bem a gameplay do Nando mano